Música Bicampeão do mundo, o Brasil chega a Inglaterra em 66 como favorito. Parecia impossível segurar Pelé e Garrincha em campo, mas a marcação implacável e o futebol-força acabaram barrando a caminhada da seleção. O Brasil até estreia bem, vence a Bulgária por 2 a 0 com gols de Pelé e Garrincha. O gol de Mané foi o último dele pelo Brasil em Copas do Mundo. Correu para a bola, pô, continuou, fico! A partida contra os búlgaros marcou também a última exibição da dupla Pelé e Garrincha. Nos jogos seguintes, nada de magia. Apenas o peso de uma realidade grana. Duas derrotas. A de 3 a 1 para Portugal, ninguém esquece. Pelé foi caçado em campo. O Brasil de todas as Copas precisava se reinventar para voltar a brilhar. Música 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 Obrigado.